Ah, filha da puta Por que que a plataforma dele é tudo posicionado de um jeito propriofóbico pra caralho que dá argonia A CIDADE NO BRASIL Eu não sei como eu lembro, eu não sei. É, é um bom pute aí 58 Se você não desliza, não tem nada Eu tô com toda a fecha, menina